Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho aí dois livrinhos publicados até o momento, sou escritora espiritualista, escrevo poesias, mensagens para a alma, regidas pelo Espírito Santo. Vamos ler uma linda, maravilhosa poesia? Vamos lá. Que a luz divina seja um presente, seja o prêmio da consagração de todas as coisas existentes, que Deus ilumine os caminhos e todos os acontecimentos perante as coisas. Que cada momento, cada flor que nasça no Jardim de Deus seja contemplada pela justiça, liberdade e a bondade que se chega. Espírito Santo e a luz divina.